E aí, eu também vou levar aqui. Você viu? Você viu? É um de alongamento já, né? Ó, eu tô numa boa, né? Agora aqui. Solta, 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 solta. Vem pra mim. Vem pra mim. Vem. Avança. Recua. Aqui tá querendo fugir, você vê, ó. Eu já percebi uma fração de segundo antes de você. Então, você vê, você fala tão lindo, mas é tão gostoso. Você tem que começar a aprender a curtir isso aqui, ó. Isso aqui, ó, você tá torto. Percebeu? Tem tanta coisa pra ser corrigido, até sua engrenagem ficar perfeita. Né? Porque, ó. Sabe, então. Se eu tô indo, você diz, ó. Eu tô direto pra você. Quando você tá vindo, você tá indo pra cá. Percebeu? Então, tem que acertar. Tá? Então, você tem que ouvir meu corpo, ouvir seu corpo, e fazer toda a correção até que seu corpo vira como se fosse engrenagem. Vai ter que girar perfeitamente. Perfeitamente. Ok? Ok.